Para a desmarcação de um companheiro. Não resultou... Ui, ui, ui... O torre é lá o bem. Quase, quase. Ele bateu os calcanhares, mas mesmo assim... A bola encolheu. Que maravilha. Aqui está ela. Para a desmarcação de um companheiro. Não resultou. Não faz. O torre é lá o bem. Quase, quase. Ele bateu os calcanhares, mas mesmo assim... A bola encolheu. Que maravilha. Viu os colegas mesmo? Aqui está ela Ui